Bom dia meus amigos, minhas amigas do nosso mundo gringo Viemos com mais uma história hoje Gente, a história de hoje é um mundo gringo com um desabafo Vocês vão ver o que Bom, se você quer mandar sua história também Dani responde arroba hotmail.co.uk Não, 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 como é que fala? Não esqueça, mande sua história, escreva um e-mail pra gente Estaremos aqui esperando, você pode mandar sua história do mundo gringo Casa de família, qual é o seu segredo Gente, mundo gringo, Dani, só pode ser com gringo? Não gente, mundo gringo agora virou internacional Se você tem uma história pra contar pra gente Conte com gringo, brasileiro, que seja o que for Desde que essa história, sabe, nos ensine alguma coisa Desde que essa história sirva também de exemplo pra outras mulheres Porque a gente aprende muito aqui com as histórias de vocês Eu, inclusive Vamos lá Ela diz o seguinte Vamos chamá-la de Carla Ela não quer se identificar Sempre vejo suas histórias E elas me motivaram a contar a minha triste realidade Gente, ela botou o título do e-mail dela assim Minha vida está uma merda Pois é Vou ser breve pra não ficar cansativo Eu estou acasada com uma pessoa há 10 anos Porém só moramos juntos Nunca casamos no civil Temos uma filha pequena E tenho mais duas do meu primeiro casamento Estamos vivendo um dos nossos piores momentos Nosso casamento está em crise já há vários anos Tenho um marido incompreensivo Estamos ambos desempregados Mas essa dificuldade seria mais fácil passar Se nós ainda sentíssemos amor um pelo outro Ele diz que ainda existe amor da parte dele Mas isso não parece Dani, eu tive um problema sério de saúde E eu não podia ter relações sexuais com ele Mas ele nunca respeitou e entendeu isso Sempre fazia as coisas comigo Alegando que eu sou a esposa dele E eu tenho obrigações de fazer O que ele quiser Desde esse dia eu comecei a sentir um sentimento ruim por ele Foram várias vezes que tive que passar por isso Já não o amo mais Mas minha família Muito conservadora Não aceita que eu separe Meus pais são contra Porque já estou no meu segundo casamento Minha mãe diz que casamos pra viver Independente do que aconteça Não podemos nos separar Então devido a essa falta de apoio Aqui estou eu Tentando arrumar um emprego Pra pôr em prática meus planos de ir sozinha morar com minhas filhas Mesmo sob ameaça dele Em dizer que não vai aceitar o fim do nosso casamento Dani, entrei no site para aprender inglês Pois o curso que eu quero fazer é de guia turístico E tem que saber pelo menos um pouco de inglês Eu preciso fazer o curso de inglês também Acabei baixando um aplicativo muito bom Que está me ajudando muito Numa dessas visitas ao site Conheci um homem muito legal Que é apaixonado por português Pela língua portuguesa, né? E já fala muito bem Ele aprendeu sozinho E começou a me incentivar Para que eu também conseguisse aprender Sem precisar de curso Afinal ela está desempregada, né gente? Ele aprendeu sozinho cinco idiomas Então ele passou a me ensinar todos os dias Até então era só isso Passamos a estudar todas as tardes E não passava disso Depois ele começou a ficar curioso com a minha vida Falei que eu era casada E falei da situação atual do meu casamento Ele também falou que é separado E tem um casal de filhos Depois dessa conversa Ele acabou pedindo meu WhatsApp Porque disse que estava com medo de perder meu contato Falei que eu não podia passar meu número Porque ainda estou no meu casamento, né? E que meu marido não ia gostar Mas ele acabou me convencendo Pronto, acabou meu sossego Ele não para mais de falar comigo Naquele português engraçado dele Ele mora em Toronto Sozinho É um homem extremamente educado O problema é que ele quer me conhecer A qualquer custo Ele quer me tirar desse casamento Fala que vai cuidar de mim Que não preciso me preocupar com nada Basta eu dizer sim Dani, diante do que eu estou vivendo Eu estou com vontade de falar um sim Bem grande para ele Mas eu não tenho coragem Até ajuda financeira para sair de casa Ele me Ele me ofereceu, né? Para eu ir morar sozinha Diz que precisa vir me conhecer Mas que antes eu preciso resolver Minha situação atual Dani, eu não sei o que fazer Eu estou com a corda bamba Mas eu estou gostando dele Durmo pensando em acordo nesse homem Fazia muitos anos Que eu não era valorizada como mulher Eu também não vou mentir Tenho vergonha de me encontrar Com um homem tão bonito Pois estou me achando feia Apesar que ele disse que eu sou linda Penso em tudo que vou passar Caso aceite esse homem na minha vida Porque afinal, além de ser casada Tenho filhos Preciso de uma opinião diferente Por isso estou escrevendo para você E as pessoas que assistem o mundo gringo Não vale a pena continuar um casamento assim Mas também não sei se devo me dar uma chance Com essa pessoa que não conheço pessoalmente Ou se é melhor eu ficar sozinha Até eu me reerguer Me ajudem Vamos lá começar o e-mail dela Olha Estamos ambos desempregados Gente Falta de dinheiro já é um problema, né? Ainda num casamento Que já é cheio de problema Parece que aí A falta de dinheiro Os problemas no casamento Tudo se multiplica E eu fico imaginando O que você está passando, minha amiga Porque Sei bem Sei bem como é isso Ficar sem dinheiro Sem dia pagar as contas Aí tudo, né? Se somatiza A coisa fica pior ainda Bom Como você disse Com certeza Quando a gente tem amor Quando a gente tem um marido compreensivo As coisas ficam mais fáceis Agora Igual você falou Já não tem a mão pelo outro Aí a coisa ainda deve ficar mais complicada Sem dinheiro Desempregado Sem uma perspectiva Ainda sem amor Né? Primeiro Esse homem aí Puta que pariu Que diabo de marido é esse? Que não te respeita Você com problema Não sei que tipo de problema você teve Mas se você não podia Você está tendo relações sexuais E ele fez você fazer isso Porque você tem obrigação Pra mim Esse homem já é um Desgastem Como dizem em inglês Gente Para, né? Você tem obrigação de quê? De dar pra ele É essa obrigação que você tem E ele tem várias obrigações Que pelo visto também Ele não está cumprindo aqui, né? E a mulher não tem obrigação de nada não A gente tem obrigação De nadar Sabe aquela coisa? Não sou obrigada A nadar A gente está com uma pessoa Por amor Se você está na cama Com uma pessoa É por amor Se ele te obriga a fazer Pra mim já é estupro Não interessa Se vocês vivem juntos Se não interessa Desde o momento Que uma pessoa não quer E o outro força Pra mim Isso é estupro Essa é a palavra Mas tá bom Não vou pegar tão pesado Vamos lá Minha mãe diz Que casamos pra viver Independente do que aconteça Não podemos separar Manda sua mãe viver Com seu marido então Que Isso é muito fácil A gente falar De repente Eu não sei o casamento Da sua mãe Mas quando a gente Talvez Viva num casamento bom Aí vem uma amiga Tadinha Tá lá passando Uma dificuldade Ah não Amiga Lógico Seu casamento tá bom Sua casa tá bem Você tem paz dentro de casa Agora você sabe lá O inferno Que a outra tá passando Então Eu penso assim Eu vim no mundo Pra ser feliz Nada Ou ninguém A pessoa Ou situação Não interessa O que seja Que não me faça No mínimo Feliz Eu não preciso Estar dentro E não preciso Estar perto dela Então Eu já não concordo Com a sua mãe Eu acho que Uma situação Que você não está feliz Você não é obrigada A aguentar Bom Você tem quatro filhas Pelo visto Você teve duas No primeiro casamento Duas no segundo casamento Claro Que você sair de casa Com quatro filhos Né gente Vamos ser bem conscientes É muito mais complicado Do que se você tivesse Só um Ou se você tivesse Que sair sozinha Você não está sozinha Você tem quatro pessoas Ali Quatro crianças Que dependem De você Né Bom Quanto ao rapaz Que você conheceu Gente Você Está se sentindo feia Porque as vezes Sua autoestima Está lá embaixo Né A gente Eu já me senti Ridícula Feia Horrível Várias vezes Porque minha autoestima Estava tão lá embaixo Como diz o Silvio Abaixo de cu de cobra Que eu nem tinha Acho que estima Nem alta Nem nada A minha estava zero Entendeu Então assim Aí você tem um homem Já falei isso em outros vídeos Que começa a te elogiar Começa a te ver Como mulher Coisa que o seu marido Lá de 10 anos Não está fazendo Óbvio que você vai Se empolgar com esse homem Óbvio que você vai Achar que esse homem Ele pode ter mil defeitos Mas Por enquanto Vocês só se conheceram online Então ele vai te mostrar A parte boa dele Por enquanto Você está vendo Só as coisas boas Não estou falando Para você desistir dele Não Pode ser que seja Uma ótima pessoa Como você mesmo Disse aí Né Mas também Vamos lá Todo mundo tem defeito Gente Eu tenho Meu marido tem Todo mundo tem defeito Óbvio que Quando você está No início Do relacionamento Principalmente online Que você mostra O que você quer Você vai mostrar Sempre seu lado bom Né Olha minha amiga Eu vou te falar o seguinte É Tivemos vários casos aqui Se você acompanha o canal Você já deve ter visto De mulheres que Se deram super bem Estão super felizes aí Com seus maridos Conhecidos pela internet Tivemos casos Não muito bons Infelizmente Com o final Não tão feliz Então é difícil A gente dar uma opinião Ai Vai Vai em frente Né A gente não sabe O que vai acontecer Aliás A gente não sabe O que vai acontecer Daqui a 10 segundos Quem dirá O que vai acontecer Né Com o tempo Eu sinceramente Como eu já falei Em alguns Minha garganta Tá arranhando Gente Acho que é aquela gripe aí Como eu já falei Em alguns vídeos aqui É Eu tenho muito medo Assim Quando a gente sai De uma relação Já cair de cara Em outra relação Porque você nem se desfez ainda Eu acho que você precisa Assim de um tempo Né Mas você me falou aqui Que este cara Te ofereceu até ajuda Porque você tá desempregada Para sair de casa Olha gente Sinceramente Essa ajuda Eu não vou ser hipócrita Eu acho que eu teria aceitado Já de cara Ai você quer me ajudar mesmo Então tá Olha eu preciso de tanto Para sair de casa Com as minhas filhas Alugar uma casinha E eu não sei a idade Das suas filhas Não sei se você trabalha fora Você não falou aí Mas assim Ele pode até te ajudar Porque o problema também Gente É você alugar um lugar Para ir com suas filhas E depois manter esse lugar Né É fácil falar Vou te ajudar aí Mas você vai me ajudar Como? Todo mês? Porque é um aluguel Né É um Então assim Tudo isso tem que ser Pensado Sabe Agora O que está claro Aqui para mim É que sim Essa relação sua Que você vive hoje Ela já subiu para o telhado Né minha filha Já acabou A partir do momento Do que você contou Para a gente aqui Que não foi muita coisa Mas já dá para Perceber Que essa relação Já era Eu não acho que você É obrigada A ficar com esse homem Tá? Ninguém é obrigado A ficar com ninguém Que não faça a gente feliz Se o rapaz De Toronto aí Te ofereceu ajuda Eu aceitaria De olho fechado Como eu já aceitei Na minha vida Mas Né Aceita ajuda Mas tem que saber Vem cá Você vai ajudar como? Você vai me mandar um dinheiro? Sim Eu vou alugar uma casa Vou com minhas filhas Você trabalha Como que você vai Se sustentar depois? Ótimo Ótimo Ele tentar te ajudar Assim Antes até de te conhecer Né? E outra coisa Não é porque ele te ofereceu ajuda Que você também agora É obrigada Né? A casar com esse homem E estar com esse homem Ele te ofereceu ajuda Que fique bem claro Para ele Que foi uma ajuda Né? Então assim Eu aceitaria Fala aí para ela Gente Eu não sei Vocês fariam o que? Para mim está claro Que esse casamento seu acabou E Você teria que arrumar um trabalho Né? Um emprego Para se sustentar Ajudar a sustentar Suas filhas É Sim Eu acho que você deveria Primeiro se reerguer Para depois Começar uma relação Pode ser que seja O homem da sua vida Pode ser que ele vai Assumir suas quatro A gente nunca sabe Gente Pode ser que ele vai Assumir suas quatro Seus quatro filhos Entendeu? Que vai te ajudar Né? Que você vai para o Canadá Que vai morar com ele Que vai ser feliz A gente nunca sabe Essas coisas Eu não posso chegar aqui E falar Não, você é louca Mas eu acho que primeiro Como eu já falei em outros vídeos A gente tem que sair De uma relação Para começar outra relação Não adianta você estar Numa relação E querer começar outra relação Que só vai dar confusão Na sua vida Então eu aceitaria Sim De bom grado A ajuda dele Para eu sair de casa Eu iria Lógico Conversar Olha, eu preciso de tanto Porque eu preciso do meu aluguel Eu preciso pelo menos Uns cinco meses aí De meu aluguel pago Não está oferecendo ajuda Então eu vou falar O que eu estou precisando Se ele puder ajudar Né? Não adianta também Mandar um aluguel Mudar de casa E mês que vem Eu vou para onde? Ser despejada Com as minhas filhas Então assim Acho que tudo Tem que ser pensado Mas eu também Não vou ser hipócrita De falar que eu não aceitaria Porque com certeza Eu aceitaria ajuda Vocês, meninas O que vocês falariam Para ela? Deixa aqui nos comentários Porque ela vai ler Ela até pediu aqui A ajuda de vocês Mas para mim Esse casamento aqui Já subiu no telhado Já está fadado Ao término E não tem essa Ele não aceitar A separação Gente A partir do momento Que uma pessoa quer Não quer Mas está com a outra A outra tem que aceitar Eu já terminaram comigo Na minha cara De falar assim Ai, Dani Não quero mais ficar com você Não gosto mais de você Não te amo mais Eu vou fazer o que? Vou obrigar a pessoa A ficar comigo? Não, a pessoa Não existe isso Então Não é questão dele querer Ou não É questão de Não dá mais Acabou Estou indo para o outro Sabe? Cada um toma seu rumo A vida é assim Né? Esse negócio de viver Feliz para sempre Só existe Tem as histórias aí De conto de fada, gente Claro que a gente Está com uma pessoa A gente quer ser feliz Para sempre Mas infelizmente Nem sempre acontece isso, né? Fazer o que? Beijo para vocês Fiquem com Deus Joinha no vídeo E até o próximo Tchau